Eu não exquido fazer feliz, mas o destino quis que fosse assim. E por incrível que pareça, é uma paixão pela pessoa que és. Essa paixão é tão forte, tão intensa, que eu não era capaz de magoar. A vida não é por acaso, ela tem sentido, e o meu sentido é você. Não foi fácil de encontrar, eu já te via muito antes dos meus sonhos. Procurei a vida inteira por alguém como você, enquanto eu barco os pés no chão. Os meus sonhos não serão limitados, serão gigantes com o amor que sinto por você. Ninguém vai impedir nosso destino. Tu sabes que daria tudo só para te ter, não quero que penses que um dia irás me perder. Aquela troca de olhares. Tu sabes que daria tudo só para te ter, não quero que penses que um dia irás me perder. Aquela troca de olhares. Qualquer um pode voar, cederá-los ao coração. Mas ninguém sente a paixão que eu sinto por você, é uma sensação maravilhosa. E aquela troca de olhares. Nossos olhos se encontram. Eles brinham como um diamante à luz do sol. Meu coração grita com medo de te perder. Tu sabes que daria tudo só para te ter, não quero que penses que um dia irás me perder. Aquela troca de olhares. Tu sabes que daria tudo só para te ter, não quero que penses que um dia irás me perder. Aquela troca de olhares. Tu sabes aquilo que vales para mim. É de te amo muito. Não quero te esquecer. Amor da minha vida. Tchau. Tchau.